Os bolos do Brasil e do Lombo Hoje é o dia do povo Foi bom de embora Vamos tomar o bumbum Pra comer morar Tudo bem brasileiro? A mulher que você pensa Eu transo também Pelo que eu sei Ela já namorou quase sem Olha o galã de novembro Até o galã de novembro Que dela gostou Tornou-se o fome Foi mal E ela arrasou Faltou o pescado E sai perto Do teu coração Olha o cara mesmo Deixou ele Me arrastando Hoje é um dia Pra gente jamais Esquecer Não esquece Vamos unir Nessas cores Chorar e beber Vamos tomar o bumbum Vamos tomar o bumbum Vai comer morar Por quê? Hoje é o dia do povo Foi bom de embora Olha o pedido para os homens Mas homem Adora medir Esse cara Mulher É mais Homem adora Trair Mas a queda Bem fiel Agora a verdade Então tem que levar Um troco Porque ele tem que pagar E pagar a mão mulher Pagar a mão Na mesa Do bumbum Hoje é um dia Pra gente Jamais esquecer Vamos unir Nossas cores Chorar e beber Vamos tomar o bumbum Vamos tomar o bumbum Mas vamos embora Por quê? Hoje é um dia do povo Foi bom de embora Vamos tomar o bumbum Vamos tomar o bumbum Vamos tomar o bumbum Não existe Vamos tomar o bumbum